Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pec-Arte Meu mano, o cara se enchei com um bandido com um curador Perfume exalado, fumando a brabada forte Boque na cintura, com o pentão de robo-có Perfume exalado, com o pentão de robo-có Esse é o trem da praça Tiago Costa, T.H. É o bravo Comprado 2019 Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Níqua Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pec-Arte Meu mano, o cara se enchei com um bandido com um curador Perfume exalado, fumando a brabada forte Boque na cintura, com o pentão de robo-có Perfume exalado, com o pentão de robo-có Esse é o trem da praça Despeita a tropa do homem Mas cai outro pata mais gonfla 2019 Dezenove